Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo comemorativo de 500 inscritos. E como eu havia falado, eu ia procurar curiosidades que vocês nunca tivessem visto em lugar nenhum. Como eu cria coisas inéditas mesmo, eu dei uma pesquisada na minha enciclopédia britânica de mitologia, porque eu sei que na internet é muito fácil de achar, e como a mitologia grega é muito visada, é muito conhecida, é difícil ter curiosidades de fato inéditas. E era isso que eu queria, coisa que vocês não fossem achar nem na internet. Mas, como é difícil ter coisas de mitologia grega que ninguém nunca viu, eu fiquei apenas com três curiosidades. Nem na minha enciclopédia tinha tanta coisa assim. Então vamos a elas, eu aposto que vocês nunca ouviram falar dessas. Primeiro, vocês sabiam que Zeus, além de ter tido muitos filhos semidivinos, teria tido também uma filha? Isso mesmo, uma donzela de nome Britomartes, que aliás quer dizer doce donzela. E a história dela é a seguinte, ela estava fugindo de uma perseguição do rei Minos de Creta, já fazia nove meses. Aí, cansada desse assédio e em desespero, ela pulou e se lançou ao mar. Para a sorte dela, ela foi pega numa rede de pescadores. Mais tarde, quando ela foi transformada em deusa por Ártemis, ela mudou de nome e ficou sendo conhecida como Dictina, que quer dizer rede. Como ela foi pega numa rede, o nome dela passou a significar rede. É bem possível que essa história tenha sido o amálgama, a fusão de dois cultos muito antigos. E aliás, se alguém aí pescou o nome Minos, né, talvez tenha visto a saga Hades de Cavaleiros do Zodíaco, sim, ele depois se torna um dos três juízes do mundo dos mortos. Vamos à segunda curiosidade. Essa envolve Helena de Troia. Vocês sabiam que ela já teria sido cultuada como uma deusa? Pois é, né, lembra o lado do meu vídeo em que eu falei sobre Castor e Pollux, que seriam os irmãos dela? E aí tem toda uma confusão, dizendo que os dois remes são filhos de Zeus, e Helena e Clitemnestra são filhas de Tíndaro, outras vezes que é um menino e uma menina que são filhos de Zeus. Pois é, seguindo essa versão que diz que Helena também é semidivina, portanto filha de Zeus, né, essa ascendência tão divina justamente do maioral do Olimpo, sugeriria que Helena uma vez já teria sido cultuada como deusa. Mas aí, peraí, como é que ela então virou rainha de Esparta e depois foi pra Troia, virou Helena de Troia? Bom, quando o culto dela foi largamente esquecido, o jeito dela voltar à vida foi ser reintroduzida em um mito como uma rainha infiel. Então, de deusa, ela passa a uma rainha infiel, só pra não ser esquecida. Terceira curiosidade, vocês sabiam que Hephaestus teria tido um filho? Algumas versões dizem que ele tentou estuprar Atena uma vez, mas não conseguiu porque ela evaporou no ar, e o sêmen dele caiu na terra e formou um monstro. Mas numa outra versão bem curiosa que eu achei na minha enciclopédia, ele teria tido um filho chamado Cacos, um gigante em forma de bode que se alimentava de carne humana. E vejam só, esse Cacos tem uma relação com os doze trabalhos de Hércules, porque depois que Hércules roubou o gado de Gerião, que era um gigante com três cabeças, era um dos trabalhos dele, enquanto ele dormia lá com o gado roubado, Cacos foi lá e, por sua vez, roubou o gado dele, e escondeu numa caverna. Mas Hércules, ouvindo o barulho dos bois, foi até lá, encontrou a caverna, matou o Cacos e recuperou o gado que ele tinha roubado. Com esse nome Cacos, ele deve ser um personagem romano. Essa terminação em us é bem romana. Bom, e pra não ficar só nessas três curiosidades, eu resolvi falar também de três indicações minhas de filmes gregos pra vocês. Dois deles são clássicos e um deles é bem atual. Vamos ao primeiro clássico. Já ouviram essa musiquinha aqui? Ah, já, né? Em algum lugar. Pois é, essa música é do filme Zorba, de 1964. Talvez o maior dos clássicos quando a gente fala de cinema grego. E o Zorba se tornou uma personificação da alma grega. Aquela alma alegre, sofrida, sofrida, mas alegre, apaixonada pela vida. Aliás, os gregos são muito bons em unir essas duas coisas de alegria e sofrimento, alegria e tristeza, e essa fusão que aparece no personagem do Zorba. Inclusive, essa dancinha que eu fiz é do filme também. E é uma bem tradicional dancinha grega. Sobre quem é Zorba, se você nunca ouviu falar? Zorba, Alexi Zorba, é um camponês grego que se une a um escritor inglês, né, que foi pra Grécia pra tomar conta dos negócios do pai. Eles se unem pra tentar um empreendimento bem sucedido. Só que enquanto o Zorba é todo expansivo e cheio de alegria, esse escritor é todo retraído, limitado, cheio de regras, que a vida tem que ser certinha, assim, assim, assim. E o Zorba ensina ele que não, e ele precisa se soltar e se abrir mais aos imprevistos da vida. Tanto é que, vou dar um pequeno spoiler, no final, esse escritor está, assim, pé da vida, que deu tudo errado. E o Zorba, que também se deu mal com a história desse empreendimento, ao invés de ficar pé da vida também, começa a dançar. Aí vem a cena clássica do filme, que é a da dancinha dos dois. E aí vem aquela musiquinha também. Gente, o Zorba ganhou três Oscars. O de melhor atriz coadjuvante, melhor direção de arte, e melhor fotografia em preto e branco. O outro clássico que eu tenho pra recomendar a vocês é Nunca aos Domingos. Um filme que eu demorei a ver, mas não devia, porque é muito bom. Nunca aos Domingos é a história de um de um escritor amador americano, com o nome Homer, nada mais, nada menos que uma forma de Homero, que vai à Grécia, apaixonada pela Grécia, assim, hardcore mesmo. Ele quer saber por que, afinal, a Grécia, que no passado foi uma civilização tão esplêndida, declinou. E nenhuma das causas apontadas pelos historiadores convence ele. Ele está convencido de que tem algo mais que explica muito melhor a queda da Grécia. Assim que ele chega lá, ele conhece uma prostituta muito famosa, muito de bem com a vida, chamada Ilia. Ele se apaixona por ela, e vê nela o símbolo do que a Grécia um dia foi, e também da decadência dela, porque ele não aceita o fato de ela sendo tão linda, tão feliz, né, tão radiante, de ser uma prostituta. Então ele convence ela a se tornar mais intelectual, mais desapegada dos prazeres mundanos. Só que com isso ele acaba aprendendo uma grande lição, que eu não vou contar qual é. Esse filme é ainda mais velho que os órgãos, ele é de 60, então também preto e branco. E nós temos um diretor atuando, que é o diretor que faz o Homer. E a atriz principal é uma grega, muito conhecida, chamada Melina Mercury, que também está muito bem no filme. E o filme também tem uma música famosa. A primeira vez que eu ouvi, eu achei que fosse uma musiquinha folclórica, daquelas que existem desde sempre. Mas não. É outra música muito característica da Grécia, né, se um dia você for, é bem provável que você vá ouvir, junto com a musiquinha do Zorba. Gente, a musiquinha do Zorba tocava até no site da Embaixada Grega. Não tem como fugir dela, viu? Em alguma esquina da Grécia você vai ouvir. E a música de Nuncaus Domingos, que ganhou o Oscar de melhor canção original, se chama Tapairia do Pireá. Pelo que eu peguei, é essa pronúncia. Quer dizer, as crianças do Pireus. O Pireus é um porto da Grécia onde toda a história se passa. É uma musiquinha muito gostosa de ouvir. E no filme é a Melina Mertri, que faz a Elia, que canta. Pireus é um porto da Grécia. Gente, essa música é tão icônica que ela foi cantada até nas Olimpíadas de 2004, em Atenas. E a minha terceira e última dica pra vocês é um filme de 2012 chamado Meteora, que eu não sei se foi alçado à condição de clássico, mas de todo jeito é um filme muito bom. Meteora conta a história de um monge grego e uma freira russa, agora eu não tenho certeza se é russa ou ucraniana, que se apaixonam. E é claro, vive em um romance formido, porque nenhum deles pode se apaixonar pra começo de conversa. Então tem toda essa luta, principalmente dele, contra esse desejo mudando da carne, de amar alguém. As imagens de pessoas são entremeadas com desenhos lindíssimos que imitam mosaicos bizantinos, sabe? Tem uma imagem, eles misturam muito o simbolismo cristão com o pagão, com o da mitologia grega. E tem uma imagem dele, do monge, no labirinto, um labirinto que faz alusão ao labirinto do minotauro, que é lindíssima. Isso sem contar as paisagens do filme, que parece coisa que foi montada assim com fundo verde, mas não é. Meteora, inclusive, é o nome de um lugar na Grécia, que é onde o filme foi gravado, pelo que eu entendi. Então, confiram, vale muito a pena ver esses três filmes. Tá? Bom, esse foi meu vídeo comemorativo, um pequeno agradecimento a vocês que estão aí firmes e fortes comigo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!